Bianca, a Bianca tá de Barbie hoje? Hoje eu tô rosa. Que lindo esse tom de rosa, rosa chiclete. É, é um rosa que eu vou usar muito. Marca exclusiva, Six One, como sempre, bem diferenciado, né? Uma t-shirt. Uma t-shirt. Eu quis puxar pro tom do rosa mesmo pra chocar mesmo com rosa aqui. Mas tem muitas cores, né? As calças da Six One, elas vêm no tom amarelo. Tem amarelo, tem no verde também. Pitanga. Um flúor, né? Um verde mais flúor. O pitanga que você falou. Tem vermelho, tem diversas cores, rosa, aqui. E hoje a gente vai mostrar uns looks. Ai, tá muito fofo. O programa da Diângeli hoje, nós vamos começar a se ver que eu tô meio sem voz, né? Mas tá... dá pra me ouvir. Dá sim, rosa. Mas agora você vai se deliciar com os modelos que a Bianca separou, preparou pra você hoje com todo carinho. É... vou começar com esse primeiro. E uma saia, ela tem um tom... ela mistura estampa com uma renda, né? É uma estampa urbana. Ela mistura com uma renda, né? O detalhe dela na lateral e na barra da saia. Esse look é bacana. E ela é mais rodadinha, né? Ela é mais rodadinha, cintura mais altinha. Que tá bem alta nessa nova tendência de verão. E a blusa também é um tecido que também tem uma mistura de renda, né? Sim. O gripir tá muito em alta. Aham. E você viu que charme que dá? Uma graça. Ali eu quis jogar um colar pra propor um look mais chique, né? Se você quiser usar ele mais à noite. Aham. Ai, vou num barzinho. Até você pode pegar uma baladinha com esse look que fica bem espojado, bem diferente. E o próximo, olha que saia linda. Eu me apaixonei. Porque a mistura, né? A renda até com o brilho dos paetês, né? Do paetê, né? Você viu que linda? Ela tem a transparência no final dela. Aham. Tendo só a renda mesmo. Xiquérrima. Um paetê todo por baixo da renda, dando aquele, né? Aquela harmonia entre a renda e o paetê. Tem cara de festa de final de ano. Tem. Né? Bem chique. Chique. E se jogou uma blusa também, um voal. Um voal. Uma mistura de seda com voal. Davi de bula. Olha essa blusa, o detalhe das costas. Lindo, né? Você viu o detalhe das costas? Na frente também tem renda. Aham. E fica bem bonita. Ou ela também se pode jogar com uma calça bem skinny preta que fica maravilhosa. Música E o próximo look, um estilo bem embalada. O shorts todo com paetê bordado em dourado com paetê prata, né? Que vai usar muito essa mistura. E a gente jogou uma blusa também da vidibula mais ampla. Tem umas aplicações, né? Sim, com umas aplicações da Cruz, né? Que tá bem alta também. E ela é mais ampla, com tecido que dá mais caimento, até pra ficar, né? Aquela, com estilo bem despojado mesmo. Música Tá muito lindo o programa de Ângeli hoje. E a gente, pra puxar com chave de ouro, tem um vestido agora. Eu demorei, assim, pensei, é um conjunto, é uma saia, uma blusa, mas é um vestido mesmo. É um vestido também da vidibula. Fica lindo o rolo, né? Tá. Bem chique, bem fino. Ele é uma malha fria, tá? Bem gostoso no corpo. Ele tem um detalhe na saia, né? Do vestido. E vem aquele, aquela condição mais soltinha. Você viu que a transparência vem muito em alta, né? Transparência no decote, né? E as costas toda aberta, pra dar aquele charme, né? No vestido. Bem bonito, bem elegante. E olha os acessórios, porque aqui na Ângeli você já sai prontinha. Sai com os acessórios também, né? Lembrando que a gente vende tanto bijuteria como folhados, né? Pra quem tem alergia ou não pode mesmo com bijuteria, a gente dá outra opção, que também bem moderna, apesar de ser folhados, são bem modernos, pra você também arrasar. É a de Ângeli Santa Cruz. Mas sempre com muitas novidades, com tudo que tá rolando na moda, você vai encontrar, chega primeiro aqui na de Ângeli. Dá uma passadinha por aqui com bastante tempo. Fica na Santa Cruz, número... 455. De Ângeli, obrigada, Bianca. Tá linda de rosa. Tô. De Barbie.